Bom dia a vocês aí, todos aí. Abre essa edição aqui, filmando aqui a Terragô MS. As capivaras tomando um banho de sol ali, aqui na lagoa MS aqui, Terragô MS. Os patinhos aí, se alimentando pela natureza. As capivaras tomando um banho de sol aí, na lagoa maior, curtindo a paisagem aqui da nossa lagoa. Aqui está a nossa lagoa maior, onde o pessoal faz uma caminhada para preparo físico. E ter uma boa conduta para o corpo trabalhar no próximo dia. Abraço a todos vocês aí, muito obrigado. Fica com Deus a todos vocês aí. Fica com Deus a todos vocês.